Amsterdão, Mar Morto no Médio Oriente e Varsóvia na Polónia. São apenas alguns dos lugares que Ana tem fotografado para a Playboy. Foi na Faculdade de Artes Plásticas no Porto que tudo começou quando apenas desenhava modelos nus. Eu tirei o curso em Artes Plásticas e nessa altura desenhava muito o nu. Eu tinha muitos modelos nu e comecei também a tirar fotos das próprias modelos e a partir daí comecei-me a interessar pela fotografia. A oportunidade de trabalhar para a Playboy surgiu através de um concurso em 2012 que a revista lançou na Sérvia quando a futura fotógrafa estava na Polónia. Desde aí a portuguesa já fez 40 capas de 18 edições internacionais. Faltava ainda chegar à Playboy americana e a proposta chegou duas vezes por mês mas tem de fotografar em vários locais no mundo em forma de vídeo um diário das sessões para o site da revista norte-americana. Fui contactada pelo Jimmy Jelenic, que na altura era o diretor da Playboy e ele fez-me o convite de fazer um webshow sobre as minhas aventuras a trabalhar com a Playboy pelo mundo todo, a fotografar as mulheres mais bonitas do mundo. e não é só um making of, também é um acompanhar desde o acordar, desde contactar os modelos, desde depois da ação, o que é que acontece, se divertimos, se não divertimos. Foi através do universo Playboy que conseguiu concretizar o sonho, conhecer Hugh Hefner. Sempre foi um ídolo para mim, uma referência por toda a história que ele tem e por ter inventado a Playboy. A qualquer país que vá, Ana ainda compra uma revista da Playboy desejando um dia ser dona da edição portuguesa. E aí